E aí galera, beleza? Vamos continuar aqui resolvendo exercícios sobre modelos atômicos. Agora vamos resolver essa questão aqui. Bom, vamos lá. De acordo com a teoria atômica de Dalton, de 1766 a 1844, a sinal é a alternativa correta. Letra A. O átomo possui partículas de carga negativa que estão em órbita de um núcleo de carga positiva. Bom, se a gente, para recordar um pouco, a teoria atômica de Dalton, olha só, teoria atômica de Dalton. Tem vários modelos atômicos, várias teorias atômicas diferentes. Na teoria atômica de Dalton, nós estamos falando sobre uma esfera rígida, uma esfera maciça. É também conhecido como o modelo da bola de bilhar, modelo atômico da bola de bilhar. Por que a bola de bilhar? Como que ela é? Ela é rígida, ela é maciça, certo? Então é assim que Dalton pregava, assim que ele dizia que era o átomo. Bom, o átomo possui partículas de carga negativa que estão em órbita de um núcleo de carga positiva? Não. Isso aqui se assemelha mais ao modelo atômico de Rutherford. No modelo atômico de Dalton, não existem cargas negativas nem núcleo. O átomo é apenas uma esfera maciça. Poderíamos representar o átomo dizendo que ele é apenas uma esfera bem pequenininha e essa esfera é a menor esfera possível, uma esfera indivisível. É apenas isso o modelo atômico de Dalton, um modelo atômico bem simples, tá bom? Olha só, então é falso essa letra A aqui, tá? Lembrando que a gente está procurando a alternativa correta. Letra B No núcleo atômico existem partículas de carga nula, denominada nêutrons. Bom, como eu já disse, o átomo para Dalton é considerado uma menor partícula do universo que não poderia ser dividida ao meio, por isso o átomo de não divisível. E ele não tem núcleo, ele não tem subpartículas, partículas menores dentro desse núcleo. Então, no núcleo atômico, não existe núcleo atômico na teoria de Dalton. Existem partículas, não existem partículas menores do que o átomo na teoria de Dalton. De carga nula, denominadas nêutrons. Então, os nêutrons aqui, eles não existem na teoria atômica de Dalton. Sim, existem nêutrons, são consideradas hoje partículas que estão sim no núcleo de um átomo, mas isso na teoria atômica de Rutherford e não Dalton, tá bom? Então, não podemos confundir os modelos atômicos, não podemos confundir essas teorias atômicas, tá bom? Letra C, olha só, a B estava errada, né? Letra C, átomos de diferentes, desculpa, átomos de elementos diferentes possuíam diferentes massas e propriedades. Segundo o modelo atômico de Dalton, essa afirmação aqui está correta, é verdadeira. Então, vamos marcar ela aqui. Por que que está correto? Dalton dizia que átomos de elementos diferentes, eles eram diferentes, eles tinham massas diferentes e algumas propriedades diferentes. Ou seja, o átomo de ouro tem um peso, o átomo de oxigênio tem outro peso, o ouro tem algumas propriedades de um metal, já o oxigênio tem propriedades de um não metal. Então, o ouro e o oxigênio são diferentes, é isso que diz aqui essa afirmação, átomos de elementos diferentes possuíam diferentes massas, diferentes pesos e propriedades. Então, isso aqui condiz sim com a teoria atômica de Dalton. Agora, a letra D, o átomo era uma esfera sólida, olha só, sim, isso até aí tudo bem, que possuíam partículas de carga negativa em sua espécie semelhante a um pudim de passas. Não, isso aqui está falso. Essa alternativa aqui, ela está falando sobre um modelo atômico sim, só que é um modelo atômico de Thomson e não um modelo atômico de Rutherford. Então, temos que tomar muito cuidado, pois às vezes a alternativa está falando uma coisa que é verdade, mas não é verdade para esse modelo atômico aqui que a questão está trabalhando, certo? Letra E, dois elétrons, já está errada porque falou sobre elétrons, e a gente sabe que no modelo atômico de Dalton, não existem elétrons, é apenas uma esfera maciça e rígida, o átomo, e indivisível. Dois elétrons de um mesmo spin não podem ser encontrados dentro de um mesmo orbital. Bom, então, aqui está uma alternativa que está errada e ela já fala sobre o modelo atômico mais avançado, o modelo atômico de Rutherford-Bohr, que vai começar a considerar os spins, os elétrons e os orbitais. Não é o caso do modelo atômico de Dalton, então a alternativa está falsa. A única alternativa correta aqui é a letra C mesmo. Então vamos lá, de acordo com a teoria de Dalton, assinar a alternativa correta, e a alternativa correta é a C. Átomos de elementos diferentes possuíam diferentes massas e propriedades. Então é isso aí pessoal, esse foi mais um exercício de atomística.